Se em Deus confiares, é tempo de te lançares nos braços do Senhor e a Ele entregares as angústias do teu coração. Os céus já sabem que teu Espírito necessita da sublime e divina essência do amor e tua alma da santa e poderosa consolação. Guiado, iluminado e tomado pelo Espírito Santo, te digo, através desta singela mensagem, que nas lutas não entres em desespero e pânico, pois somente vencerás a tua guerra se em Deus confiares e te alicerçares, tendo ousadia e coragem. Tantas coisas em tua vida estão acontecendo, e por tua face as lágrimas escorrendo anunciam tua dor e imensa aflição. Porém, tu mesmo sabes que se creres e na paciência permaneceres, no tempo certo receberás do Senhor a exaltação. Ó alma que choras com grande amargor, Deus te anuncia agora o fim do inverno e a chegada da primavera, desabrochando em ti como uma flor, confirmando-te que vencerás sem pavor todas as obras e maldades do Rei do Inferno.